Tem essa questão de aceitação no triatlon por parte da família, dos amigos, ou existe um preconceito? Ah, eu acho que os amigos se sentem um pouquinho mais por causa da ausência ali em algumas festas em eventos sociais, é, sim. Uma festa, se você não pegar uma cerveja, o cara diz, ah, olha só, virou atleta profissional, mas não, vocês não querem. Sexta-feira vai dormir cedo porque vai treinar sábado. É, então assim, mas é só uma questão de, acho que uma ou duas semanas, depois a galera acaba acostumando, já nem liga mais pra isso também, né? Não te convida mais, né? Não te convida mais. Já viram? Exclui, aí já resolve o problema. Mas eu acho que pesa muito pra quem não é do esporte e não entende tanto, né? Sim, verdade. Esposa, filho, às vezes é um pouco complicado você que tem... É que você é tua esposa pra vida. Uma coisa que eu aprendi era assim... É que o Ramon não dorme, né? Deve ter essa facilidade. É que eles falaram, me falaram, quando a gente descobriu a cara que ia ter os gêmeos, né? Falaram assim, ah, não deixa a criança fazer tua rotina. Ela tem que se inserir na tua. E foi bem na época da pandemia, então eu tinha que dar aula, eu botava eles na... Eu tenho uma caminhonete, eu botava na caçamba, na caminhonete, eles cheiam de brinquedo, pra não ter contato com os outros, né? Deixava eles longe, brincando. Eles estavam se divertindo, porque eram em cima do carro. E eu tava, ao mesmo tempo, com a galera ali, conseguindo dar aula. Então, eles vivem esse meio. É que eles vivem. E é muito engraçado, porque a minha filhinha vai pra escolinha agora, e ela chegou assim, ai, papai, eu chamei o fulaninho, meu amiguinho, e eu pedi pro pai dele, pra ele ir junto pro Iron Man com a gente. Depois eu encarar a gente, o pai nem vai saber o que é Iron Man. E aí